Música Galera, olha onde a gente está hoje Estamos aqui no Five Guys Estamos almoçando Né, gordinha? Sim Faz muito tempo que a gente não comia aqui, na verdade E eu estava com saudade dessa batata frita E o legal daqui, galera, olha o que vem Além dos hambúrgueres Você pode pegar amendoim À vontade, de graça Quantas vezes você quiser, tá bom? E daqui a pouco a gente mostra pra vocês o que a gente pediu E o valor E vamos hoje num lugar que faz tempo que vocês pedem pra gente E eu acho que vai ser da hora Eu também acho Vamos comer aqui, tem muita gente olhando pra gente Achando que a gente vai soltar uma bomba aqui dentro Já chegou, a Abby pediu hoje hot dog Aqui também tem hot dog Olha que gostoso Eu pedi com um monte de coisas Aqui dentro tá batata Eu não abri ainda porque chegou agora, galera Tá quentinho O meu foi um bacon cheeseburger Com algumas coisinhas também Aqui você monta o sanduíche É muito interessante Depois que a gente comer, a gente fala os preços Tá bom? Tava gostoso? Tava A Abby nunca tinha comido hot dog aqui E tu curtiu, né? Sim Gostei muito Muito gostoso Eu recomendo vocês que vêm pra Nashville Eu sei que tem outros lugares Tem o In-N-Out Também Que é muito bom Eu nunca comi Mas aqui em Nashville não tem o In-N-Out Não Então a gente recomenda o Five Guys pra vocês Tudo custou 30 dólares Tá um pouquinho mais salgado que outros fast foods Mas a qualidade supera Com certeza vale a pena O preço é razoável Então bora que o show não pode parar? Vamos Finalmente chegamos no local Onde vocês já viram no título aí Que é a Onde Baby? É a loja dos American Pickers Da série da televisão Que todo mundo vem pedindo aí desde o começo do canal Pois vocês sabiam Que nós morávamos na cidade onde é realizado Sim Então a gente decidiu vir aqui Hoje mostrar um pouquinho pra vocês E vocês vão conferir tudo com nós Demorou? Eu tô animada Eu nunca vi esse local até hoje Então simbora Vamos Essa moto velha Antiga demais A Fran tá falando que é a moto do Daryl A Fran está mora De um Vamos psychopathos Antiga as coisas, muito antiga, muito da hora gente, muito legal. Galera se liga só nisso aqui que encontraram numa caverna, aonde mesmo? No Peru. Bem estranho né? Sim, muito. Nessa caverna nada estraga, as coisas apenas secam e ficam preservadas para sempre. Olha essa máquina antiga de registro, né? De trabalho. A gente encontrou uma máquina aqui do que mesmo? Para gravar áudio. Pisa de áudio. E muito, muito antiga galera. Se liga. E ali em cima ficavam aqueles rolos antigos, tá vendo? Muito, muito, muito show. A Abby ama essas paradas antigas. Eu nunca assisti o American Peakers, se você que está assistindo e assiste American Peakers deve estar amando esse vídeo. Tu já assistiu? Eu já assisti uma parte de um episódio e eu não gosto de ver coisas antigas na TV, eu gosto de ver essas coisas pessoalmente. Então eu não sou super fã da série, mas eu vou ser. As luzes, olha que louco. Tem até a Abby ali ó. Olha lá o porquinho. O que não é? Eu não gosto. Eu não gosto. Neste tipo de roupa de surpresa, quando eu tenho uma coisa pequena. Eu não gosto. Acho legal. Mas eu posso não. Eu posso não. Eu posso não! Eu posso não. Eu posso não. Eu posso. É. Eu posso. Eu posso. Eu posso. O que é isso? Eu não tenho certeza, mas para mim parece ser um armário que foi usado numa biblioteca, para guardar cartões como os nomes dos livros daquela biblioteca. E a pessoa podia abrir a gaveta, procurar o nome. Tinha letras para organizar as gavetas e você podia abrir a gaveta e procurar o nome do livro e ver no cartão onde estava o livro. Aquelas máquinas antigas de postos, sabe galera? Olha isso. Olha que antiga. Desculpa aí porque talvez esteja um pouquinho escuro, mas a loja é assim mesmo. Mas sensação. Vai gordinha, vamos que tem mais coisa para ver. Né gordinha? Muita coisa. Quadro antigo mano, olha isso baby. 1972 esse quadro. Pega essa jaqueta para você. Uma bateria antiga e uma TV galera. Aqui a bateria e aqui a televisãozinha antiga da Panasonic de 1969. Uau. Vamos ligar a TV, vamos assistir American Pickers. Na verdade a gente vai assistir ali a Abby, a Abby Camargo. Coitadinha já se foi. Ei Abby. Hum, gracinha maravilha. Isso aqui é uma prateleira para guardar bolas de sinuca. Vamos levar lá, a gente está piscinando lá pô. Não? Olha isso galera. Isso aqui é uma prateleira, está com alguns copinhos, mas não é daqui né? Ai que antiga galera. E olha o preço, bem barato. Precinho barato vocês, 300 dólares. Então quando eu tiver com 80 anos, vou valer um milhão. Olha essa máquina antiga de você comprar cigarros né? Eu me lembro. Eu me lembro. Cidiga, olha isso. Música É uma máquina para tocar músicas para dançar. Quantas? Uma pergunta. Essa máquina está à venda por 1.600 dólares. Ah, baratinho. Só dá para você comprar aqui mais ou menos uns 4 PS4, 3. Suave. Vou comprar uma dessas e não vou comprar mais Playstation nenhum. Já saímos aí do lugar onde foi a American Pickers. O que você achou gordinha? Eu achei legal, eu gostei de ver coisas super antigas. A única coisa que eu achei um pouco triste foi o tamanho da loja. A loja era bem pequena e também não tinha descrição completas. Era só tipo o nome do negócio e o preço. Sim, eles não descreveram ou contaram uma história de cada coisa e eu gosto de saber o que aconteceu com aquele objeto, quem foi o dono, onde foi comprado ou encontrado. Eu, sei lá, eu não gostei dessa parte. Eu achei interessante demais, assim. Porque eu nunca vi a série, então eu não posso falar para vocês no total, assim. Uhum. Mas eu achei legal. Estou no mesmo ponto que a AB aí. Pouca informação e muito pequeno. Uhum. A gente achou que seria algo maior. Tanto porque quando você olha aqui do lado de fora, você acha que o bagulho é grande. É. Quando você entra lá, galera, é do tamanho de uma casinha simples aqui nos Estados Unidos. Ah, não. Toda casa é maior que a sua loja. Então, dá para perceber o quanto é pequeno. Além disso, do lado eu tenho uma lojinha de doces, que também é super cara. Vendem marshmallows a 8 dólares. A gente não gravou porque não tinha nada para gravar lá. E também tem uma lojinha do Jack Daniels, tá? Uhum. A gente entrou lá rapidinho só para ver qual que era, mas também nada demais. E quem quiser, também tem um videozinho que a gente fez aí no Jack Daniels faz tempo. Está aí no canal, é só procurar que a gente foi lá naquela fábrica lá legal. Não na fábrica, a fábrica porque a AB estava com o pé quebrado. Sim. Mas gravamos a loja, gravamos um pouquinho lá do que a gente viu. Um dia a gente ainda vai nessa fábrica e vai mostrar também, né? Sim, eu gostaria de ir. Com certeza eu nunca vou beber a bebida, mas eu acho interessante saber como que é feita a bebida. A história também, né? A história de quem criou e tudo mais. Bom, a gente não sabe o que vai fazer mais agora aí. Mas você já sabe porque a gente corta o vídeo e aparece logo em outro lugar, né? É nóis! Gente, estamos aqui em uma... basicamente uma feira. E eu estou super animada porque nós compramos sorvete. Ah! Olha só, gente! 3 sabores, peanut butter com amendoim, né? Com chocolate, café e chocolate e um pouquinho de casca aqui. E o Daniel pegou algum sorvete de limão e mais dois sabores que eu não sei quais foram. Gente, eu peguei um que é alguma coisa de limonada, de limão. Uhum. O outro era alguma coisa de torta. Uhum. Que era torta de que mesmo? Tem limão e tem pêssego. E você gostou, provou e gostou. E o de churros? Uhum. O de churros é gostoso, mas pra você que não gosta de canela, é muito forte a canela. Então, eu não sei se você que não gosta tanto assim vai curtir. Eu amo canela, então... Esses sorvetes são super naturais, então os sabores são mais fortes, mais puros. É. E... Os dois, pra nós dois custou 12 dólares, 3 bolas pra cada um. Olha o meu aqui, galera. Esse aqui ó, é o de churros. O de limão lá, limonada lá que eu falei. E esse com limão e torta. E eu já mostrei os meus. Isso aí. Talvez a gente vai rapidinho ali depois numa loja de coisas internacionais, não sei. Tá bom? É nóis, vamos comer. Se não, derrete e fica assim ó. Gostoso de pra caramba, né? Vamos lá. Posso? Não, que isso. Vou. Eu falei que você ia gostar desse sabor. Uau. Domingão. Dia de comida. Só pensa em comer. Mentira. Sim, galera. A gente tá aqui num restaurantezinho americano. E a gente esqueceu de falar algumas coisas pra você do que aconteceu ontem, certo? Explica pra eles mais ou menos aquilo sobre o lugar do American Pickles. Lá é uma loja, então as coisas que eles têm na venda mudam. Eles vendem uma coisa e conseguem ter outra coisa, vendem aquilo e depois arranjam outra coisa e vendem aquilo. Então sempre vai mudando as coisas que eles têm. Dá pra ir lá mais de uma vez, dá pra ver coisas diferentes todas as vezes que você for. Depois lá na parte do sorvete a gente acabou falando que era numa lojinha internacional. Sim. Nós fomos, mas a gente não gravou porque não tinha tanta coisa interessante assim, tá gente? Mas compramos uma coisa muito legal pra um próximo CEA Prova aí que vai sair. Não sei se essa semana, mas na semana que vem. Mas essa semana já tem um CEA Provinha pra vocês. Sim. E eu acho que essa coisa vai ser divertida de gravar e copar. Exato. Tá, Lele. Vai. Ótimos dançarinos, só que não. E galera, tudo lá dentro custou 35 dólares e dessa vez não sobrou porque tava todo mundo morrendo de fome. E eu já quero aqui galera, rapidinho, avisar que fechamos uma parceria com uma página do Novos Talentes do YouTube. Muito obrigado aí ao Jonathan e o Murilo que trabalham nessa página. Esperamos que essa parceria dure aí por bastante tempo. E quem quiser conhecer a página, tá aí na descrição. Vai lá, curta. Que eles sempre tão postando sobre canais novos, sobre nós também. Vai lá e deixa o seu like e fala que veio do Casal América, demorou? Muito, muito obrigada. É nóis que tá neguinho. Agora a gente vai pra casa e já já a gente volta pra bater um papo. Ai coração. Já chegamos em casa aqui da comidinha mexicana. Foi da hora, foi gostoso. Amanhã galera tem mais um videozinho pra vocês do CEA Prova que a gente fez. E gordinha, qual que é a hashtag? Hashtag sorvete de churros. Se você gosta de churros, se você gosta de sorvete e assistiu até o final, vai lá e comenta. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e favorita. Compartilha com seus amigos que gostam de American Pickers e sorvete e tudo mais que pareceu no vídeo. E se chegou agora, se inscreva no canal, demorou? E sigam as nossas redes sociais. Os links delas estão na descrição. Mostramos tudo lá, menos meu popo peludo. Tá bom? Tamo junto! Misturado! E... Tchau! Tchau!